Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou psicoterapeuta integrativo, eu trabalho com cura e resolução de traumas, com psicologia pré-hiperinatal e com constelações familiares. E por trabalhar com tudo isso, eu entendo a importância aí de nós olharmos de uma forma mais profunda para o nosso inconsciente. Então eu tô aqui pra falar sobre o treinamento Novo Ano, Novo Eu. Realmente foi uma experiência muito bacana que eu tive com o pessoal da ACT Institute. Com o Stephen conduzindo, né? Todo mundo já teve aquela meta, aqueles desejos e objetivos que você se coloca ali no início do ano, no final do ano, pro ano seguinte, né? E que você não consegue realmente encontrar uma resolução pra isso, você não consegue seguir os passos. Então é muito importante que as nossas metas que nós desenhamos aqui na nossa mente, ela esteja alinhada com o nosso coração, com o nosso inconsciente. E é justamente isso que esse treinamento vai ajudar você a entender, a ter clareza sobre o que é importante pra você, os seus valores, né? A sua visão de mundo e alinhar as suas metas com o seu coração. Assim você tem uma chance muito, muito maior de conseguir conquistá-las. Então eu super recomendo esse treinamento. E aí E aí E aí Obrigado.